Fala comigo pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo Aqui no canal Morando na Roça E você está convidado para assistir esse conteúdo maravilhoso Comigo aqui agora, a partir desse momento, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você Já descer aqui embaixo, você que ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso Aperta nesse botão vermelho, se inscreve no nosso canal Curte, dá aquele joinha assim Se assim merecer, compartilha nas suas redes sociais E também, vou deixar aqui o nosso Instagram Gabriel, dá um joia 100% isso Então pessoal, vai no nosso Instagram lá que é Vaguinho E a galera está passando todo lá dentro do gradeado Aqui a gente deixou essa parte pessoal Já sem plantar E eu vou explicar para vocês o que já está nascendo aqui No último vídeo que a gente teve No canal, que a gente fez aquela plantação de milho Não pensaria que ia ser tão rápido para nascer o milho E já está nascendo Não sei se vocês estão observando aqui Alguns pezinhos de milho aqui já Está passando por aqui Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo também Como é que está o andamento Já deu duas chuvas em cima Em seguida Isso para nós é ótimo Maravilhoso Isso é muito bom para nós Porque quando a terra está molhada A terra está úmida É sinal que a planta vai Ela vai inchar E a semente vai inchar E acaba nascendo até mais rápido Então O que eu vou fazer hoje nesse vídeo para vocês Eu vou estar plantando algumas sementes de abóbora Só tem uma coisa pessoal Tem uma semente de abóbora ali Do ano passado Eu não sei se elas estão boas Mas eu já vou fazer o teste Já vou plantar elas Porque a gente só sabe se vai nascer se plantar Certo? Então eu já vou plantar elas já Tem outra semente também Tem semente de pepino Eu acredito que sim Semente de mamão Também Então chega nessa época Agora a gente tem que começar a plantar Mas o momento é que A lua está na minguante E tudo que se dá debaixo da terra É plantado agora na minguante Só que Eu vou plantar Alguma semente ali Porém não está na época de plantar Essa semente ainda Eu quero plantar Na época certa Tá bom? Então no caso vai ser na lua cheia Na lua crescente É uma lua boa para plantar Mas eu vou plantar para aproveitar logo E a gente vamos ver Como é que vai ser o andamento delas Aí quando chegar na lua certa Que nem está do outro lado lá Eu vou roçar também Já deixei o mato já crescer um pouco E aí eu vou roçar E vou Passar um fogo lá também Para a gente plantar também E ali vai ser muito bom Beleza? Então vamos lá para o vídeo de hoje Só está apenas começando E chega de enrolação Pessoal então Vou mostrar para vocês Como é que está aqui o tamanho do milho Olha aí Aqui tem um pezinho de milho Já que está bem bonito Já está nascendo Aqui também já tem outro Já o segundo E assim sucessivamente A semente é boa Achei que a semente Pode ver que tem vários Pés de milho plantado Aqui Está vendo? Tem que até olhar direitinho Para não pisar em cima Olha aqui E com isso o mato também Já vem saindo também Isso aí é de fato Isso aí vem que vem Danado mesmo Isso aí é da natureza Então pessoal Aqui tem uma semente Isso aqui é semente de mamão Deixa eu abrir para vocês verem Uma semente de mamão aqui Olha aí Sementes de mamão Aqui tem Sementes de mamão também Olha Está vendo? Isso aqui eu vou falar Uma coisa para você Eu gosto de estar jogando No meio da Quando a gente vai plantar Eu gosto de jogar Parece que quando a gente planta Não sai legal Aqui tem semente de abóbora Olha Eu vou aproveitar Para plantar essa abóbora Não está Eu não gosto de plantar Nessa lua não Mas eu vou plantar Estou abrindo com a mão aqui Olha o outro Para o celular Mas eu vou aproveitar Para plantar alguns pés Porque É para aproveitar Né pessoal Aqui tem Pepino Está vendo? Aqui tem Abóbora Resumindo Tem uma sacola De semente Aqui dentro Muita semente Aqui tem Pimenta Malagueta Pimenta malagueta E aí tem muita semente Aqui dentro Aí eu tenho que ver O que eu vou plantar aqui Deixa eu ver O que tem nessa outra Nossa Deus Tem tanta coisa aqui Tem coentro Rúcula Resumindo pessoal Tem muita semente Mas o que eu vou fazer Eu vou plantar Essas sementes De abóbora E vou samear Essa de mamão Num canto aqui Que eu deixei um espaço Aqui daqui para trás Para plantar abóbora Então eu vou plantar Uns pés de abóbora aqui Aproveitar E aí depois Eu vou mostrando a vocês O que foi feito E vou mostrar Como que a gente vai plantar Beleza? Então continue no vídeo aí Que vocês vão ver Opa Tchau E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Gabriel deu uma suada hein Vamos lá Eu acho que eu vou deixar esse canto aqui Para mim plantar umas mudas de cana Vou deixar quieto aqui essa beirada aqui Traz e vem para cá Gabriel Que eu vou jogar na beirada acerta aqui É melhor A gente faz assim O que está aqui Se o passarinho comer Pelo menos deixa a barriga Pelo menos tem É Alimento daqui mesmo Bastante semente Vamos ver se eu acho mais daqui Deixa eu pegar essa corda Olha a semente Que mamão Que mamão Esse mamão aqui Deixa eu ver Aqui alguém vai perguntar o nome da semente Olha aí Mamão formosa Mamão formosa Aquele lá eu joguei né Agora eu vou plantar Vou separar aqui Vou plantar nas beiradinhas Aí eu costumo fazer assim Tu vê Mostra aqui de perto Você pode estar fazendo assim pessoal Como está perto da divisa A semente foi jogada até aqui Eu faço assim ó A gente planta Eu jogo no meio misturado na terra Né Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui Se sair Aproveitar A chuva que deu Olha o pé de milho aí ó Está vendo O pé de milho está bonito hein Né Vamos jogar uma palha por cima Serve de adubo Serve de adubo O Gabriel já está profissional né Joga assim E joga aqui ó Pronto galera Joga o pé de milho aí Gabriel Então é isso aí galera Plantemos ali Abóbora Plantemos mamão Eu acho que deve ter alguma semente De alguma coisa lá Vou dar uma pausa aqui Vou caçar mais alguma coisa Tem que plantar Pronto Agora pessoal tem uma semente Que é da pimenta malagueta ó Está vendo Pimenta malagueta Vamos agora caçar um gasinho Para nós plantar ela Para nós não perder Esse pé de pimenta malagueta Esse pé de pimenta malagueta Ele tem que ficar mais para lá né Vou colocar aqui Tem tomate também ó Tomate Eles grandão né É só que nós vamos deixar Para plantar na lua certinho Só aproveitando agora Para ver se vai dar alguma coisa Mas Eu gosto de plantar na lua Crescente Na lua nova Na cheia Como nós estamos na minguante Eu não sou muito que chega a plantar nessa lua Esse tipo de coisa não Vou deixar bem lembrado para vocês Eu gosto de estar plantando tudo Abaixo da terra No caso Mandioca né Que é a abacaxeira A Batata doce tá Aí nós vamos Ser bem inchado aqui Uma gravuna aí Depois eu vou Vamos plantar esse pé de pimenta Também Prazer que vai dar Esse aqui eu vou deixar plantar Um muro de cana também Vamos fazer uma garapa Para nós Tomar Né Gabriel É bom Muito, muito, muito saboroso Viu Deixa plantar essas caminhas também Bora ver aqui Vai rambir Vai rambir Deixa plantar esse Deixa plantar esse pé de pimenta aqui Vamos ver o que vai dar né É isso aí Os pés de pimenta bom aqui Tem um monte de comprido Que eles farram as sementes É A gente pega aquela A gente pega a A pimenta né Uhum Pra fazer aquela Coloca no vidro Coloca óleo né É Faz a conserva né É A conserva boa Olha aí galera ó Olha aí galera ó Ó Ó Tá vendo que eu tiro pertinho Ó A gente faz assim A gente faz assim Pra sair umas carreiras de pimenta boa Uma malagueta Olha aí ó Pronto A gente faz bem assim ó Espalhando elas né Espalhando Espalhando Vamos na terra Vamos na terra mesmo Pronto Sai umas carreiras de pimenta boa aqui Uhum Vai dar um resultado né É Então pessoal Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Nós plantamos aqui fora da lua né Mesmo fora da lua A gente plantou Algumas sementes De algumas plantas Pra nós aproveitar a terra Aproveitar o tempo também Eu quero deixar pra vocês Explicado a vocês Que a gente plantou uns pés de pimenta Plantamos uns pés de abóbora Lá no canto lá E também plantamos Uma semente de mamão Que que nós vamos fazer agora A próxima etapa agora A gente vai ter que dar uma limpada Dar organizando Pra gente esperar a próxima lua Pra estar plantando As sementes de abóbora Tudo que dá Pra cima da terra A gente plantar na próxima lua No caso Lá pro final de novembro Lá pro dia 30 Mais ou menos de novembro Né Hoje é dia 17 16 de novembro E lá pro dia 30 Descabe de plantar A semente de abóbora Na época certa Porém nós aproveitamos a terra agora E plantei uns pés de pimenta ali Igual vocês viu Né E vou correr atrás de muda agora De rama de macaxeira Pra gente estar plantando lá em cima É Lá do outro lado Tá Tem que terminar de plantar o milho também Na época certa agora Porque a gente vai deixar esse milho Crescer um pouquinho A gente resolveu deixar eles crescerem mais um pouco Pra depois a gente ir lá plantar O resto da semente Porque daí não chega tudo de uma vez Chega um pouco Depois chega um pouco Outro pouco E com isso A plantação Você consegue controlar A plantação Você colhe um lado Depois quando o outro chegar Você colhe o outro Beleza? Então é isso aí Vou deixar aqui um jóia aqui pra vocês E o Gabriel também vai deixar um jóia Porque a plantação hoje foi topzera Né Gabriel? Uhum Tamo junto até depois do fim Pessoal Forte abraço Fica com Deus que é a melhor companhia Segue nós no Instagram Vaguinho e YouTube Que nós estamos por lá também Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Um abraço Tchau Tchau